Ape que tu vai lá Ape que tu vai cá Ai o queco é que tu vai ver E ai o perna que estava Ape que tu vai ver Tu por vir até a entrada de um sensor Kurele Motor vom Eu vou ficar na bota do Cundi por favor Ele está por eu ir até lá e vou ficar Maravilha Aqui tá bom Tem que ver o que vai ver E aí Ah, não, o acidente não, você tem que ir mais aí quando a gente vai sair uma noite, né? E aí 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 E aí